Agora, verificamos que quando o homem Tenta encontrar um soro Um médico Para dar a seu paciente Para imunizá-lo contra a doença Ele primeiro o testa em uma cobaia E vê se vai funcionar Mas Deus não fez isso Ele nunca tomou uma cobaia Ele o usou em si mesmo Um médico que queira testar um soro Se ele não sabe se vai matar ou curar Ele próprio devia tomá-lo primeiro Para verificar antes de aplicá-lo em outra pessoa E Deus, a fim de tomar este soro Deve de se fazer carne e habitar entre nós Um parente redentor Amém Deus teve que se tornar homem Para que pudesse tomar o soro E ele teve sua imunização no Jordão Amém Quando ele foi para o rio Ao lado de João E foi batizado E então a imunização desceu A toxina Caiu do céu como uma pomba Dizendo Este é o meu filho amado Em quem me compras o habitar Ele foi imunizado E imediatamente após a imunização vir O teste veio Todo homem Assim que você receber o Espírito Santo E ficar imunizado Todo demônio do inferno Vai se voltar contra você Até mesmo sua própria família Às vezes Irá rejeitá-lo Seu marido Sua esposa Seu pastor Você é expulso da igreja Você é zombado Ridicularizado É o teste Amém Amém Tiago na hora pessoal Tua iche-me Tiago na hora Tua De служita